Olá vamos para mais uma receita rápida aqui no canal como fazer bolo fofo e amanteigado uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar, esse bolo você nunca mais vai esquecer, três ovos, três colheres de manteiga e você mexe tudo na mão mesmo não vai liquidificador nem batedeira é na mão e você vai mexer e acrescentar devagar três xícaras de farinha de trigo o segredo desse bolo é peneirar tem que passar na peneira essa farinha de trigo acrescentar agora uma colher de fermento eu não gravei na hora mas eu acrescentei então é importante para que o nosso bolo venha crescer tá certo depois que você colocou o fermento continua mexendo para poder essa massa pegar esse fermento e leva para a forma lembrando que a forma deve estar untada com manteiga e farinha de trigo e que o seu forno já deve estar pré-aquecido você conhece seu forno pré-aqueça pré-aqueça ele para quando você coloque o bolo ele não demore tanto para assar depois que você coloca o bolo na forma que você leva leva para o forno e aguarda entre 25 a 35 minutos para esse bolo ficar pronto e esse é o resultado nosso bolinho fofo e amanteigado ficou uma delícia muito gostoso se você gostou dessa receita e se você quer mais vídeos como esse deixe seu joinha se inscreve no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vlog Deus te abençoe cuida amiga